Olha aí pessoal, já peguei ela, coloquei aqui né, graças a Deus que não foi profundo, não é uma ferida que foi preciso tirar do vaso, o que eu estou fazendo? É raspando aqui, já limpei, já tirei todo o podre, na verdade eu acho que nem era podre, era queimado, aí amoleceu de acordo com o que estava no sol, de repente pega sol, de repente pega chuva, aí o que aconteceu? Ela, olha o jeito do caldex dela, que lindo, olha gente, e pegou chuva e aí o que aconteceu? Ela apodreceu, mas e agora o que eu vou tentar salvar minha querida, minha filha, linda, maravilhosa, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, agora eu vou colocar cola nela todinha, e deixar ela descansar né, que aí foi uma ferida muito grande aberta nela, e aí ela vai recuperar, vou pegar aqui a cola, essa cola aqui, ela é cola instantânea, tá? Olha, olha, eu gosto muito dessa cola aqui, tá bom? Aqui ó, apanhar bastante aqui nela todinha, e torcer para dar tudo certo né, é... Alguém podia até dizer, ah, mas coloca um fungicida, mas para mim colocar um fungicida nela, é... Eu queria ter tirado ela do vaso, mas do vaso, só que eu não queria tirar do vaso, não quis tirar do vaso. E os fungicida, eu... nesse momento eu não estou tendo. Aí o que que eu vou fazer? Vou esperar aqui... Ela... Ela... ela recuperar... E vou ver o que que vai acontecer, eu acredito que... Que... Que ela não... ela não vai... Que ela... que ela não vai morrer não, tá gente? Eu acredito que não. Mas se eu ver que... 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 Que ela não vai... Que ela não vai recuperar, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou pegar e fazer... Fazer enxerto, né? Porque aqui, olha... Tá tudo perfeito, ó... Tá durinha... Né? Aqui... Tá durinha... Primeira vez que ela tá florindo pra mim, eu comprei foi uma semente dela... Né? Ela ainda não tinha me dado flor... E tá aqui... Agora vamos... Espera ela recuperar, né? Tá bem adubada... Tá aí, gente... Deixa o like aí pra mim... E vamos... Ver a recuperação dessa menina, tá bom? Fiquem com Deus... E até o novo capítulo dessa menina.